No vídeo anterior, falei a respeito do aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter. Mostrei todo o passo a passo de como fazer a solicitação diretamente do app, né? Nessa nova função que o Banco Inter lançou há pouco mais de 90 dias. E quem acompanhou o passo a passo, viu que na finalização ele informou que em até 7 dias, esse novo aumento de limite, se fosse liberado, estaria disponível automaticamente no aplicativo. E para minha surpresa, em 24 horas, chegou para mim a notificação por e-mail informando que meu aumento de limite através do aplicativo havia sido liberado. E para provar a vocês que foi realmente liberado o aumento de limite, vou no aplicativo ajustar o limite total, ok? Mas antes de começarmos, já deixa aqui abaixo seu like se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, cheque especial, contas digitais, aumento de limite e muito mais, tá? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível na descrição desse vídeo para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões e bancos. E não se esqueça também que na descrição vai estar disponíveis alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com boa taxa de aprovação. Inclusive, vou deixar o convite do Banco Neon para você abrir sua conta com o código de indicação Neon, ok? E também o código de indicação do Banco Inter. E agora, sem enrolação, vem comigo conferir esse aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter. Bom, galera, primeiramente vou compartilhar o e-mail aqui do lado a respeito do Inter, né? Do aumento de limite que falou o seguinte. O aumento de limite no seu cartão foi aprovado, né? Como vocês veem aí no e-mail do Banco Inter. Temos uma ótima notícia para você. Sua solicitação de limite foi aprovada. O novo limite do seu cartão de crédito é de R$ 4.060,00. Aqui no Inter é assim. Quanto mais você aproveita o seu cartão, mais nós reconhecemos e valorizamos a sua experiência. Então, basicamente, esse foi o e-mail que eu recebi a respeito do aumento de limite no Banco Inter, né, galera? Como eu falei para vocês, o banco me informou que em até 7 dias, corridos, iria estar recebendo esse aumento de limite caso fosse aprovado, né? Porém, em 24 horas chegou esse e-mail com a solicitação do aumento de limite liberado. E agora eu vou para o aplicativo ajustar juntamente com vocês o limite do cartão, tá? Mas antes, quero que você me conte aqui abaixo se você já tem o cartão de crédito do Banco Inter. Você já recebeu o aumento de limite? Qual foi o valor liberado? Deixe aqui nos comentários, tá? Bom, galera, já estou aqui novamente no aplicativo do Banco Inter. Deixa eu estar fechando aqui essa propaganda. E aqui na tela inicial, vou vir na opção cartões. Vou clicar aqui para vocês conferirem o limite que eu tenho disponível. Atualmente, galera, vocês podem ver que meu limite total é 3.120 reais. Inclusive, você que não acompanhou o vídeo anterior, vou deixar aqui na tela final para você conferir, né, como foi o procedimento de solicitação do aumento de limite. Foi bem simples, tá? Foi bem fácil e rápido. Mas enfim, galera, voltando aqui. O limite aqui é 3.120 reais, né? Vocês podem ver que o que tem disponível aqui é apenas 38,99 reais, tá? E aqui nessa opção do limite total, se vocês forem observar aqui mais abaixo, tem a opção ajustar limite. Vou clicar aqui. E aqui vocês observam que a barrinha, ó, ela pode ir mais para frente, ok? Chegando até os 4.060 reais. E aqui eu tenho também a opção ajuste de limite automático, né? Não vou marcar, vou deixar assim mesmo. Vou botar o limite total e vou vir na sequência na opção ajustar limite. Seu novo limite de 4.060 reais pode ser alterado novamente quando quiser, tá? Nesse exemplo, se você não for utilizar o cartão, né, e você andar com ele na carteira, você pode estar reduzindo o limite para evitar perder o cartão ou até mesmo ser roubado, tá, galera? Ter seu limite aí utilizado de forma indevida. Vou dar um ok. E aqui, como vocês podem ver, o limite total nesse cartão é de 4.060 reais. Então, pessoal, como vocês puderam observar, a solicitação de aumento de limite no Banco Inter através do aplicativo funciona muito bem, tá? Assim que foi lançada essa opção, fui lá, fiz a solicitação e consegui aumentar o limite. E agora, novamente, após mais ou menos 60, 90 dias, solicitei e consegui um novo aumento de limite. Quero deixar aqui para vocês algumas dicas que é muito importante para te ajudar a estar conseguindo esse aumento de limite ou até mesmo a função crédito no Banco Inter. É muito importante você fazer movimentação na sua conta de forma semanal, tá? Como transferência de PIX, recebimentos, pagamento de boletos e etc, tá, galera? Isso vai te ajudar a construir um histórico de relacionamento junto à instituição Inter. E isso pode, sim, estar te ajudando a conseguir a função crédito nesse cartão ou até mesmo o aumento de limite de forma rápida, tá? Muita gente abre conta e não consegue ser aprovado no cartão de crédito, não consegue empréstimo por conta da falta de movimentação. Geralmente, a pessoa abre a conta, não conseguiu nada, já vai lá e encerra a conta, tá, galera? Então, isso não vai te ajudar em nada. Basicamente, o que você deve fazer é movimentar a conta por pelo menos 90 dias. E após esse período, se a instituição não te liberar nada, aí eu recomendo você deixar de canto a conta e partir para uma outra, tá? Então, primeiramente, faça o teste. Se der certo, você continua movimentando. Caso contrário, você pode estar utilizando outro banco, né, outra financeira, outra fintech que, com certeza, vai abrir porta para você nesse período de 90 dias. E aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje a respeito do aumento de limite no cartão de crédito do Banco Inter. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo e, assim que possível, estarei respondendo cada um de vocês. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma